Sem comparação, pro meu padrão, é só uma ação. Eu quero sentir a minha escola, eu quero sentir, hein? Alô, porto da Penha! Alô, time! Segura aí! Segura aí! Canta, seu Gonçalo, no Vagó! Salve as crianças, salve as crianças! Vamos lá! Um, dois, três! Tchau! 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 Sim, vamos juntos cantar, Aquela música, parabéns, parabéns. É que tem uma velada, Esse senhor, nas ordens do prato, Uma hora depois, Vamos juntos cantar, Aquela música, parabéns. É que tem uma velada, Esse senhor, nas ordens do prato, Uma dúvida produz da mulher, Que há uma velada pela maçada, Que há uma velada, Que há uma velada, Esse senhor, nas ordens do prato, Que há uma velada, Que há uma velada, Se o pé deze hoje, Sim, vamos juntos cantar, Um momento cantar, Música Adeus, licença, por favor não vai ser